Prota no baile da Argentina Pra mim da xereca Já perdeu a linha De lance e balinha Comi essa novinha Ela é safadinha Quer sentar pros cria Toda embrasadinha Se apaixonou Da putaria com amor Tu vai sentar e dar valor E hoje tu quer o caô Então senta, senta, senta Toda molhadinha, mostrando a marquinha Chapa de ousadia, de lance e varinha Ela é gostosinha, quer sentar pros cria Toda embasadinha, se apaixonou Da putaria com amor Tu vai sentar e dar valor E hoje tu quer o caô Prontar no baile da Argentina Pra mim tá xereca, já perdeu a linha De lance e varinha, comi essa novinha Ela é safadinha, quer sentar pros cria Toda embasadinha, se apaixonou Da putaria com amor Tu vai sentar e dar valor E hoje tu quer o caô Então senta, senta, senta Toda molhadinha, mostrando a marquinha Chapa de ousadia, de lance e varinha Ela é gostosinha, quer sentar pros cria Toda embasadinha, se apaixonou Da putaria com amor Tu vai sentar e dar valor E hoje tu quer o caô Oh 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 Amém